Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje grisada com um vídeo aqui falando sobre concepts. O que são concepts? São conceitos aí, ideias né, que o pessoal da comunidade cria, compartilha no Reddit para saber a opinião da galera e muitas concepts já foram realmente colocadas oficialmente aí no Fortnite Battle Royale Epic Games, sempre está de olho aí nas ideias da comunidade. Começando aqui com uma concept do usuário chamado Jantrax Underline NL e lembrando também que eu vou deixar o link de todos os posts aí oficiais no Reddit na descrição desse vídeo aí caso você queira entrar e ajudar o cara que criou dando aquela moralzinha. Enfim, o Jantrax ele criou uma concept duas na verdade, de picaretas. Uma dessas picaretas seria do conjunto aí da skin do visitante. Essa picareta aí manos, que é uma picareta que tem todo esse design bem parecido com a skin do visitante só que no meio ela tem esse contador de kills, ou seja, quando você vai matando seus inimigos na mesma partida vai contando as kills né, tipo uma, duas, três kills, assim vai. E além disso ele também criou uma concept de uma picareta só que não é de nenhuma skin específica e sim a picareta da Victory Royale, que é essa picareta aí manos. Ele fez todo o desenhinho e nela conta não o número de kills, mas sim o número de vitórias consecutivas que você consegue fazer, tipo uma, duas vitórias. A comunidade gostou bastante, principalmente dessa ideia não em si do design das picaretas mas enfim da ideia de contar kills e contar vitórias e digamos que de uma certa animação na picareta. É bem da hora, eu acho que a de kills é mais legal né, porque acho que não é muita gente que faz duas wins consecutivas então não vai ficar legal tanto a animação, não vai ter muita gente com aquela picareta com número muito grande. Já o de kills eu acho que é uma parada mais da hora né, uma picareta que conta kills é uma coisa bem interessante. E a comunidade pelo jeito gostou muito né, dessa ideia e está compartilhando bastante. Outra ideia foi criada pelo usuário iBeanX, na verdade não é uma ideia dele né, enfim, muita gente já falou sobre isso mas ele fez um desenho que eu achei bem interessante, que será o que manos? Você conseguir comprar na loja de itens do jogo, conjunto inteiro, ou seja, na imagem já dá pra saber o que isso vai ser. Olhem só, ele colocou o exemplo ali de dois sets, o set do cão de batalha e o set aí do anjo. Olhem só o do anjo como exemplo, tem a skin do anjo, mais a sua asa delta e mais a picareta, no total de 3.500 V-Bucks. Se você comprar separado cada item, o anjo custa 2.000 V-Bucks, a asa delta se eu não me engano 1.200 e a picareta 800, no total dá 4.000. E se você consegue comprar conjunto inteiro, você tem esse desconto aí de 500 V-Bucks. Uma ideia que eu achei muito interessante e que realmente manos, não teria um prejuízo tão grande assim pra Epic Games. Eu acho até que eles iam sair ganhando, porque muita gente não tem V-Bucks suficiente pra comprar tudo separado e comprar o conjunto inteiro, você ganhar um desconto de 500, 1.000 V-Bucks faz muita diferença. E a Epic Games poderia até sair ganhando, todo mundo sai ganhando praticamente, digamos que, nessa ideia aqui, né? É como se fosse na vida real, às vezes tem aquelas promoções tipo, pague 2, leve 3. E aí muitas pessoas acabam comprando 2 e ganham até mais dinheiro na loja do que como se tivesse vendido separado. E o pessoal que compra também sai ganhando. Então, é uma ideia muito boa, né? Que todo mundo gostou também. Acho que isso era bom pra ambos os lados, tanto para a Epic Games financeiramente e também para os players que compram aí, que gostam de comprar o conjunto inteiro. E agora, falando aqui de uma concept criada pelo usuário Robin Kaji, uma ideia bem interessante também, que é o seguinte, a imagem dá pra ver o que vai ser, do que se trata essa ideia. De uma máquina de vendas que, na verdade, você, ao invés de comprar armas com seu material, você compra munição. Ele colocou como exemplo aí 500 de pedra pra você comprar 300 munições médias aí. É claro que isso é só um exemplo, né? É uma ideia bem simples, mas que faz muito sentido. Porque muita gente, às vezes, até no final da partida, precisa de munição pra certa arma, principalmente bazuca e tals, que as munições de explosivos é um pouco mais rara, né? E ter munição na máquina de vendas é uma coisa bem interessante. Talvez não adicionar mais máquinas de vendas, mas sim trocar algumas que tem itens por munição. É uma coisa interessante, né? E eu acho que seria legal também você comprar munição mais barato do que você comprar armas. Se eu não me engano, você compra uma arma comum na máquina de vendas por 100 de recurso, né? 100 de madeira, ou 100 de pedra, ou 100 de metal. Talvez a munição pudesse ser menos, tipo, sei lá, 50 de material, 50 de recurso, você compra 50 munições médias, ou 50 munição pequena, esse tipo de coisa aí. Mas é meio óbvio, né? Que as munições não irão ser vendidas, digamos assim, nas máquinas na mesma quantidade, né? Você não ia comprar, sei lá, 15 munições de rocket ao mesmo preço de 15 munição média. Obviamente, Epic Games realmente adicionasse isso no jogo, iria ser uma parada um pouco mais dinâmica, né? Com preço maior para munição de rocket, esse tipo de coisa aí. Uma ideia bem interessante também foi do usuário chamado K-Panic. Ele teve a ideia de criar uma arma de paintball. Ele teve essa ideia um pouco mais de dois meses atrás, quando lá eles estavam começando o verão, né? E ele criou essa concept aí que o pessoal gostou bastante. É claro que se você se comparar, por exemplo, uma arma de paintball com uma pistola, a arma de paintball não pode dar mais dano que uma pistola, né? Mas é claro que Epic Games às vezes coloca itens que não tem muito sentido, e eles poderiam balancear, né? Por exemplo, colocando um tiro de paintball muito mais rápido, tipo, dando muito dano, e que com certeza faz sentido dar bastante dano no jogo. O usuário até colocou ali a imagem, né? De como seriam os tiros. Eles seriam de cores diferentes. Ou seja, além de uma arma ser bem bacana, uma ideia interessante, ela iria causar vários, digamos que, efeitos aí espalhados pelo mapa. Você dá o tiro e fica a marca na parede. Uma coisa bem interessante. Muitas pessoas gostaram da ideia dele, né? De ter uma arma de paintball no jogo, que espalha, digamos que, cores aí pelo mapa. Mas eles criaram uma ideia também. O próprio pessoal nos comentários falou que poderia ter algum emote, né? Um gesto usando essa arma de paintball. Que você, sei lá, joga umas tintas pra cima, alguma coisa assim. É uma ideia bem interessante que seria bom ter sido lançado antes, né? Porque na temporada passada tivemos o lançamento da skin da técnica. No passe de batalha, que essa skin aí, digamos que, envolve tinta e tudo mais. E na loja de itens tivemos o lançamento da skin do abstracto. Que também é essa parada de tinta. Poderia ter um gesto também usando uma arma de paintball. Fazendo uma parada de tinta seria bacana, né? Ter esse conjunto inteiro também. E a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje é a do usuário Eversor A. A ideia dele é a seguinte, mano. De um novo item no jogo. E o novo item se trata de uma chave. Sim, uma chave. Que no caso você só poderia encontrar em baús e em drops aéreos. Ela seria da raridade lendária. E o que essa chave faz? Você só pode usar ela uma vez. E quando você usa, aparece, tipo, dropa um carrinho de golfe aí na sua frente. Sim. Talvez a raridade lendária é muito alta, né? Pra esse item que não dá dano, não faz nada. Só invoca, né? Digamos assim, um carrinho de golfe. Mas é uma ideia bem interessante. Seria divertido ter esse item no jogo. É claro que muita gente não gostou da ideia. Mas muita gente gostou também. Porque é um item diferenciado. Vocês estão ligados que a Epic Games gosta de colocar itens diferenciados e divertidos no jogo. Mas eu acho que seria interessante você não conseguir esse item em baús e não ganhar arma. Porque vocês estão ligados que só vem uma arma por baú. E seria muito ruim você abrir um baú, que nem quando eu tinha a mochila jato, né? Você abriu o baú e não vem arma nenhuma. Só vem a jetpack naquela época. E se tivesse a chave, só vinha essa chave e escudo, o item de cura. Você não ia ter arma, né? Eu acho que essa chave poderia ficar no lugar de itens secundários. Como a granada, né? Que às vezes vem em baús também. Seria interessante aí ter essa chave, digamos que, como item especial. E muita gente comentou que essa chave poderia ficar na parte de armadilhas na sua mochila. Ou seja, ela não iria ocupar um slot lá das suas armas no seu inventário. Apenas lá junto com as armadilhas, né? O que deixaria esse item um pouquinho mais eficaz e um pouco melhor, né? Porque pouca gente acha que iria carregar uma chave para ter um carrinho de golfe aí, tipo, ocupando um slot na sua mochila. Mas é uma ideia que eu achei interessante e queria compartilhar aqui com vocês. E a última coisa que eu queria falar aqui no vídeo de hoje, que não é sobre concept. E sim sobre uma parada que o pessoal está comentando muito desde ontem. Parece que vazou um possível pacote que virá exclusivo aí para o pessoal que tem o Xbox One. Sim, o pessoal que tem o Xbox estava reclamando muito que só vinha coisas exclusivas para o PS4. Parece que ontem teve um vazamento aí de um novo pacote que poderá vir em breve aí no Fortnite Battle Royale. O pacote, na verdade, é um bundle, né? Se trata de vários itens com V-Bucks. Não se sabe o preço ainda desse pacote e não se sabe também se você vai conseguir comprar ele apenas comprando algum Xbox exclusivo. Realmente só se sabe os itens aí desse pacote. Que se trata de uma skin, que o nome é E.ON, E.ON, sei lá como é que se fala. De uma picareta, de uma asa delta que se chama Aurora, que é a saída da imagem, e de 2.000 V-Bucks. É muito V-Bucks, ou seja, o pacote não vai sair barato com certeza. Só que é o seguinte, mano, esse pacote, esse bundle não foi confirmado aí pela Epic Games. Muita gente tá falando que isso é verdadeiro, muita gente fala que é mentira. Então, mano, eu vou falar aqui pra vocês. Isso aqui pode ser notícia fake, tá? Pode ser um vazamento fake. Tem muita cara de ser vazamento fake aí. Então eu não quero que vocês fiquem muito esperançosos. Eu não quero iludir ninguém, então por favor não confiem tanto assim nesse possível pacote que virá exclusivo aí para o Xbox. Só tô falando aqui com vocês porque tem sim alguma possibilidade de chegar ao jogo. Só que muitas pessoas, né, muitos Likras falam que é mentira. Então, por isso, eu dou aqui um alerta pra vocês, que pode ser que isso aqui não venha para o jogo, tá? Justamente também porque a Epic Games não falou nada sobre isso. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhei aqui algumas concepts que eu achei bem interessantes e queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam desses concepts? Comente aí embaixo quais delas você gostou e que você acha que seria legal, né, que se fosse adicionado ao jogo. E quais delas você achou que é sem noção, que não faria o menor sentido ser adicionado ao game também. Eu acho bem legal, né, ouvir a opinião de vocês aí. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo dessas ideias que, mano, não se sabe, mas elas podem vir para o jogo no futuro. Pode ser um futuro bem distante, mas podem vir porque a Epic Games é uma empresa aí que adora ouvir as ideias, né, da comunidade também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui.